E aí galera, não sei se você estiver escutando os barulhos de personagens do Incrível Modo de Gamble, não fica tipo, ah o negócio do Incrível Modo de Gamble, não tem nada disso não, parem de me zoar, só porque eu gosto do Incrível Modo de Gamble. Eu sou mais foda que vocês, eu talvez não vou trazer agora o primeiro vídeo do canal, já com esse vídeo bonito né, que é o Determinação 3D, talvez né, vai ser meio difícil trazer Determinação 3D, porque é tipo, que é tipo, impossível arrumar essa bosta no celular, porque eu não sei arrumar aquele negócio do e-mailzinho lá, Coloca no comentário desse vídeo, ai cara, caraca, caraca, meu Deus do céu véi, tá vindo um zilhão de ossos, meu Deus do céu verguinho, cara, eu vou baixar essa bosta desse vídeo aqui, é rápido, 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 pronto, agora eu acho que vai dar, E como eu tenho essa bosta, é muito fácil, eu tenho velho, E como eu tenho, é muito, ela é muito maior, dá para baixo, quase todos os celulares, Meu Deus, é impossível. É impossível. Meu Deus, é impossível mostrar aqui como é que eu vou terminar 5 vezes aqui no canal. Mas então eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer aqui no canal. Eu mostro muito porque eu não fiz esse jogo 2 vezes, mas eu gostei muito do modstar. Olha isso, os gráficos são muito bons. Aqui está a Carol e o Ezreal. Eu não sei porque o Ezreal está fazendo aqui, mas acho que é no passado que começa a seguir. Porque é tipo que tem um lugar do The Gaster, né? Aí aqui ele escreveu uma desculpa. Aí ele fala antes. Eu não entendo mais nada. Aí tá bom, essa conversa é muito solta. Então vamos continuar, vamos continuar. Caraca de uma chuva, né? Então vamos começar. Uma das histórias aqui. Uma das histórias aqui. Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Caraca E o que é isto? Eu não estou nem pegando Não, essa aqui é nova E não, isso Talvez que eu salva Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Que eu posso fazer Ela é mexicana E é muito boa Eu não estou na batalha com 3 flam E no modo... mas eu não vou arrumar aqui Tipo, se eu to matar alguém, tipo frog, tipo... Aí eu vou ficar só botando Tipo, eu não vou dar pra lá Meu Deus, não vai acabar nunca Caraca, será que você é a terceira e você fizer as tuas? Já tá na última parte Já tá na última parte Já tá na última parte Eu vou só botar aqui Pra dar certo Salvou, cara Salvou, cara Salvou Bom, cadê? Não, 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 porque tu foi no Google Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver aqui Tchau 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 Tchau